E aí, pessoal, nós estamos de volta nesse quarto dia do capítulo 4 do livro de provérbios, compartilhando com vocês justamente o que Deus tem para nós. É muito legal que nesses primeiros capítulos, pelo menos nos seis primeiros, Deus reforça bastante isso, né? Olha o meu conselho, presta atenção no meu conselho, guarda o meu conselho. E aí Deus dá declarações a respeito das consequências disso, que são gloriosas, são maravilhosas. Eu vou pegar hoje o capítulo 4 para ler três versículos para vocês. Veja o verso número 10, 11 e 12, ok? Está escrito assim, filho meu, de novo, está vendo? Olha como é que Deus repete. Se você for fazer uma pesquisa dos seis primeiros capítulos, são fantásticos. Quantas vezes você vai encontrar, filho, presta atenção, filho, presta atenção, filho, presta atenção. É Deus falando comigo contigo. Muitas vezes as pessoas não entendem, olha, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu quero te falar, a palavra de Deus é a voz de Deus para você. Toma posse por fé dessa verdade, abrace isso. Então está lá no verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e te multiplicarão os anos de vida. A gente leu isso no capítulo 3, né? E veja, continua. No caminho da sabedoria, eu te ensinarei pelas veredas da retidão. Eu vou te fazer andar por esse caminho. E andando por esse caminho, não se embaraçará. Opa, saiu. Não embaraçará os teus passos. E se você correr nesse caminho, você não tropeçará. O que é que é isso, gente? E veja, retenha a instrução e não largue. Guarda, porque ela é a tua vida. Então esse conceito, gente, de a gente achar que a nossa vida é tudo que a gente tem do nosso redor, e aquilo que a gente deseja e quer nesse mundo, eu vou te falar. O que você tem de riqueza é a vida dele, é o conselho dele. Porque só dessa maneira, eu vou terminar te dizendo isso, só dessa maneira, você viverá uma jornada cristã vitoriosa sobre a face da terra. Debaixo do conselho dele, executando o conselho dele. Portanto, então, guarda no teu coração as palavras dele. Legal? A gente se vê, então, amanhã. Um grande abraço.